Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo a TNP Fan, fã de filmes, séries, notícias. Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo você ao meu canal. O filme Passada Sessão da Tarde é um filme que eu gosto muito, ele é muito engraçado, Quando em Roma. Esse filme é uma comédia romântica dos Estados Unidos de 2010. O nome original é A.Romer, o nome original em inglês do filme. É registrado por Chris Tebel, é muito conhecido por vários filmes românticos. Chris Tebel, esse filme tem umas despesas para fazer esse filme de orçamento de 28 milhões. Esse filme ganhou 43 milhões, Quando em Roma, um filme que é muito engraçado esse filme, é muito bom esse filme. A bem-sucedida solteira Becky, a Chris Tebel. A procuradora de arte, Engu, Guzé-en, está em ponto de sua vida em que o amor parece um luxo que ela não pode pagar. Espera pelo romance perfeito, a uma agorou depois de voar para Roma, Para sentir o alcançamento impulsivo de sua irmã nova, Juan, Alex de Zema. Ela conhece Nicholas Ben, Josh Duramel, e ela resgata algumas situações difíceis, mas as duas são desajeitadas. Ainda assim, eles se deram bem. Quando Becky volta a acreditar no amor, ela vê Nick beijando outra mulher, que acaba sendo a primeira louca do noivo, Lucas Calvini. E geralmente beba com ciúmes, viu Nick com outra mulher, ela pega moedas, uma ficha de poker e uma moeda rara com centavo. Quando é o truque em euro, na fonte do amor, provavelmente é brasileira na fonte de treve. Joan, Joan, diz que ela, que a lenda que diz que você tira moedas da fonte, o dono da moeda se apaixonar por você. Esse filme tem uma aprovação de 16% no site Hot Traumatório. Aqui, esse filme é um dos mais desistidos do programa brasileiro, Sessão da Tarde, em 2012. Foi o mais assistido na Sessão da Tarde, em 2012. Enquanto em Roma. Esse é um filme muito bom, eu gosto dele, tem a Kiss Terrell, que eu nunca conhecido por filme de comédia. Kiss Terrell. Se você gostou, curte, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e dar a volta na TV Fan. Enquanto em Roma, isso foi muito engraçado. Tudor. 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 Tu me ajuda. Trabalho de matemática, eu tenho uma prova amanhã. Tô culpado. Não? Então, se eu pedir ajuda da minha namorada, se é melhor em matemática que você. Eu te pedi para ser meu irmão, mas eu gosto muito dela, eu gosto dela. Eu te amo tanto que eu quero sua ajuda para a prova de matemática, que eu vou até amanhã. Eu te amo. Diamond待って. Eu te amo. Eu te amo tanto. Vou pedir algo na minha mão, né? Tchau, amor. Tchau, né? Tchau, né? Tchau, amor. Eu vou te citar um poema. Quando eu te viper primeiro a vez. No coração. Explodiu. De felicidade. Aí nasce. Aí nasceu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Gostou? Tchau, amor. Tem mais poema na poesia. Tchau, amor. Meu irmão, cheguei na escola. Tirei 9 do trabalho. Qualquer uma nota. Tirei uma luta na prova de uma animagem. Graças. Não me enamou nada. Ela é inteligente. Eu amo ela. Eu gosto muito dela. Graças a ela. Não vou ser irmão. Tirei 8 do trabalho. Tirei 9. Minha nota tira a minha tira. 5 contra 1. 3. Tirei. Fui. Agora é hora de ajudar na prova de história. Eu gosto muito dela. Eu amo ela. É isso, irmão. Sem sua ajuda. Eu tirei. Oito. Na prova. Tirei 8. Tirei 8. Na prova. Você me ama também? Você me ama também? É assim mesmo. Vou te ajudar. Eu sei de tudo de história. Eu sou muito bom nessa matéria. Só tiro nota 10. Tá. Vou te ajudar. Você me ama então? Eu tô feliz. Eu tô triste. Eu não sei nada de história. De ajuda meu irmão. Irmão. Não. Não sei o que é. Um problema. Eu falei pra minha namorada. Um problema é muito boa a história. Eu não sei o que é. Por que é? Vou. Tendo uma ideia. Hum. Você vai ter que ir no meu lugar. Hum. Afeitar minha namorada. Não. Um trabalho da escola. Não. Um trabalho da escola. Não. Um trabalho da escola. Temos de substituir, mas você não fala que é meu meu, você é meu irmão género. Então... Que vai não? Tenta ser o cara mais... E eu sigo comigo. É amor. Tirou... 9 no trabalho de história. Uma boa nota, né? Gostou? Sim, é bom que você gostou. Você me ama, então. Eu também te amo. Então, você já vai se descarar. Vamos lá, vamos lá. Tenta. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Isso foi bom. Vamos lá.